Em Ampere, gol só no segundo tempo. O time da casa saiu na frente após lateral cobrado e chute de alfinete, 1x0 em cima do São Miguel. O São Miguel empatou na cobrança de falta, Léo Maciel mandou direto, 1x1. A virada veio logo depois, Léo Maciel na jogada pelo fundo e assistência para Peruso, 2x1. O Ampere reagiu, cruzamento para Vitinho fazer de cabeça, 2x2. Mas o São Miguel teve esse tiro livre, Pet cobrou e mandou para a rede. Final Ampere 2, São Miguel 3, Ampere na lanterna e o São Miguel em décimo segundo.